Obrigado, Cazé. Eu tô olhando os ciclistas que vieram, né, que não andaram mais do que 3 mil quilômetros pra chegar aqui, e você que pedala vai entender o que eu vou falar agora. Eles não vieram com bike de estrada, não, com bike speed. Vieram com mountain bike, que é mais confortável pra quem pedala, mas te faz vender menos, aquele pneu grossão pra andar na terra. É, demora mais, né? Os caras andaram 3 mil quilômetros em mountain bike, então assim, na speed, no asfalto, você rende mais. Os caras sofreram mais pra pedalar, Rick, pra chegar aqui, cara. É, parabéns, viu? Porque 3 mil km de bicicleta. Depois eu vou conversar com eles, esse roteiro aí. O que você acha, Ana? Não, o Rizek, que é o amigo da bicicleta aí, eu não sei, faz do que uns 50 quilômetros por dia? De bike, mais? Cara, eu não sei, eu queria saber quantos dias, pergunta pro brother ali, quantos dias ele levou pra fazer os 3 mil quilômetros? Quantos dias, o 6KM? Na verdade, eu saí de Porto Alegre! Tá. Porto Alegre, o Brasil é caralho, atravessou todo o Chuí. Saiu de Porto Alegre. Quantos KM por dia? Tá. Porto Alegre, Chuí, Uruguai. Quantos dias? Quantos KM por dia? 9 dias. 9 dias. 9 dias. 19. 19? 19 dias. 19 dias. É, 19 dias. É, dá um pouco mais de 100 quilômetros por dia. Ah, tá tranquilo. Ah, então tá. Não, não, pra quem pedala não é assim um absurdo, dá pra fazer de boa. Legal. Pedalando o dia inteiro dá pra fazer. Pô, agora até me animei, tô até pensando em voltar pro Rio de Janeiro de bike agora. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu e o Lédio Carmona. É. Melhor não. Vambora, eu vou com vocês, vambora. Antes, a gente traz as informações do Botafogo com o repórter Richard Souza. Oi, gente, tudo bem? Reta final de preparação do Botafogo pra grande decisão da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Arthur Jorge comandou o segundo e último treino da equipe aqui na Argentina. O Botafogo está concentrado e treinando em Pilar, na Grande Buenos Aires, a 50 quilômetros do centro da capital. Hoje, o técnico Arthur Jorge teve praticamente... Praticamente, tudo bem?